Opa! Opa! Azar, Roger! Roger, tá vendo o bom, René? Não, não. Aquela hora que eu caí deu isso ali, ó. Ela tava alta. E daí quando eu deixei a moto não tava alta. E a moto passou e eu saí, não podia passar, não podia passar. E eu caí, mãe!